E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Folha e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do CDH Brasil. No vídeo de hoje eu vou esclarecer algumas dúvidas que eu vejo jogadores tendo a respeito de custos alternativos e adicionais. E aí, bora lá conferir pra ver se sua dúvida tá no meio? E o vídeo de hoje conta com o apoio da Liga Magic, Playground, Vault of Cards, Dragon's King, Project MTG. Antes de começar a discussão, é bom esclarecer o que são custos alternativos e adicionais. Um custo alternativo consiste em uma forma de se pagar pela mágica que não aquela impressa na carta diretamente. Custos alternativos podem vir da própria carta, como é o caso de Force of Will, Mind Break Trap e First Guardianship. Ou pode ser conferido por um outro card, como por exemplo Underworld Breach e Bolas de Citadel. Já custos adicionais, como o próprio nome sugere, são custos que devem ser pagos em adição ao custo de mana do card. Exemplos disso são cartas como Kicker, que requer que você pague um custo adicional pra se fazer um efeito a mais. E cartas como Diabolic Intent, que requer que como custo adicional você sacrifique uma criatura para poder conjurar o próprio card. Algo que vejo muita gente tendo dúvida é quando um card possui mais de um custo alternativo. Isso acontece, por exemplo, quando você tem uma First Guardianship no cemitério, com uma Underworld Breach em campo, ou no topo do deck com uma Bolas de Citadel em campo. Nesses casos, não é possível conjurar a carta do cemitério nem do topo do deck, escolhendo conjurar pelo custo alternativo do card de não pagar o custo de mana. Isso porque só se pode conjurar pagando apenas um custo alternativo. E, para conjurar o Grave, é preciso utilizar o custo do Escape e do topo do deck pagar a vida, que já são custos alternativos. Esse cenário é um pouco diferente, com cartas como Yagmoth's Will e Opposition Wave. Esses cards te dão a permissão para jogar os cards do cemitério e exílio, respectivamente, mas não colocam nenhum custo alternativo para fazer isso. Sendo assim, é possível conjurar uma Force of Will, por exemplo, do cemitério ou exílio, pagando um ponto de vida e exilando um card da mão. E é importante frisar que, nesse caso, a permissão que o Opposition Wave te dá de pagar a mana como se ela fosse de qualquer cor, não é um custo alternativo da carta. Caso fosse, a gente não poderia conjurar a Force of Will do exílio com o custo alternativo do próprio card. Uma coisa que é possível, no entanto, é conjurar um card pelo custo alternativo, e, além disso, pagar um custo adicional. Por exemplo, caso eu tenha uma bola de cidadão em jogo e eu tenha uma carta com kicker no topo do meu deck, eu posso conjurar a carta pagando vida e, além disso, pagar o custo do kicker, seja ele qual for. Cartas como Diabolic Intent, por exemplo, faz com que seja necessário você sacrificar uma criatura para conjurar, mesmo que seja do topo e mesmo pagando vida para conjurar o card. Aqui, há uma interação que não é muito conhecida, mas é importante se saber. Ao conjurar uma mágica ou ativar uma habilidade, caso os custos para isso não envolvam elementos aleatórios ou mover objetos do deck para uma zona pública, é possível escolher a ordem que você quer pagar os custos. Então, um bom exemplo disso seria se você conjurar um Diabolic Intent do cemitério. Através da habilidade de Escape, você pode exilar a criatura sacrificada pelo Intent para pagar o custo do Escape. Isso é possível, pois podemos escolher primeiro sacrificar a criatura, que é o custo adicional, e depois pagar o Escape, que seria o custo alternativo que envolve a parte da mana. O último ponto que eu acho importante ressaltar é, por mais que uma carta tenha um custo alternativo que permite você conjurar sem pagar o custo de mana, ela ainda está sujeita a efeitos que aumentam o custo da mana. Por exemplo, conjurar uma cópia criada com o Minix Mastery de uma mágica de não criatura, enquanto alguém tem uma talha na mesa, ainda faz com que a mágica custe uma mana genérica para ser conjurada. Efeitos como Penisfera fazem com que, se você não pagar mana, ou pagar menos que 3 manas, no final você tem que pagar 3 para poder conjurar a carta. Ainda no que se diz respeito a cópias de mágicas, há uma extinção importante que precisa ser feita. Cartas como Minix Mastery, que te permite conjurar uma cópia sem pagar o custo de mana, ainda faz com que custos adicionais tenham que ser pagos. Por exemplo, conjurar uma cópia de Diabolic Intent criada pelo Minix Mastery, ainda faz com que seja necessário sacrificar uma criatura. Já efeitos como o do Deocaster Mage, que permite copiar uma mágica, mas não fala para conjurar a mágica, não faz com que custos adicionais tenham que ser pagos, pois você não está conjurando a mágica. Por exemplo, copiar o Diabolic Intent com um Deocaster Mage não requer que você sacrifique uma criatura para poder fazer a cópia. Outro ponto importante, que eu já vi a galera tendo dúvida, é o fato de que pagar uma mágica por um custo alternativo não altera o valor de mana da carta. Ou seja, se eu escolher conjurar um Cyclonic Rifle pelo custo de Overload, que seria de 7 manas, não impede a carta de tomar um Spell Snare, por exemplo, porque o valor de mana do card continua sendo 2, apesar de eu ter pago o custo alternativo por 7 manas. Além disso, existem habilidades que conferem uma forma de se pagar a mana da mágica, que, no entanto, não são nem custos adicionais, nem custos alternativos. Exemplos dessas habilidades são Delve e Convoke. A habilidade de Delve lhe permite, ao conjurar um card, exilar cards do seu cemitério para pagar pelo custo de mana do card. Cada card exilada paga por um mana genérico. Já o Convoke permite com que você vire criaturas para ajudar a pagar a mágica. Cada criatura que você virar paga por uma mana da cor da criatura que você virou ou uma mana genérica. Outro ponto importante para se falar dessas habilidades é que elas só são aplicadas após o custo total de mana do card ser determinado. Portanto, caso você conjure um card of calling com Fis igual a 3 e tenha um efeito de aumentar o custo, como uma talha na mesa, você pode virar uma criatura a mais para se pagar o custo da mágica. Isso porque o custo da mágica aumentou em 1 por conta da talha. É importante também ressaltar que essas habilidades passam por cima de Trinsfera, porque o custo da mágica já foi determinado como maior que 3 e o Delve e o Convoke pagam pela mana. Portanto, o pagamento de mana está sendo feito. Sendo assim, não é necessário pagar 3 manas, além de virar as criaturas para o Convoke, por exemplo. Bom galera, é isso que eu tinha para hoje. Espero que tenham gostado do vídeo e que tenha sido útil para vocês. Deixem aqui nos comentários dúvidas que vocês têm e gostariam que fossem explicadas nos próximos vídeos, que eu posso ir cobrindo elas. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau.